Imagine você um Nintendo Switch com 8GB de memória e 512GB de armazenamento, isso no próprio console mesmo, algo que nem a Nintendo fez e que talvez, talvez a gente veja no sucessor do Nintendo Switch, um usuário conseguiu fazer isso através de uma modificação, vamos dar uma conferida nisso, mas antes um recadinho dos patrocinadores. Não dê bobeira, desbloqueie o seu Nintendo Switch com segurança na LR Games, todo o suporte antes e depois do serviço e aquele precinho aqui, oh, top demais, entre em contato com o WhatsApp na descrição e aproveite o melhor que o Nintendo Switch pode oferecer. E bom gente, o que nós vamos ver desse respeito aqui, oh, deste canal que tem o nome de Naga, quem mandou a notícia aqui foi o Roger, inscrito do canal, um salve pra você, podem ver, oh, que ele fez uma modificação em um Nintendo Switch OLED, deixando ele com 512GB de armazenamento e 8GB de memória RAM e fez alguns testezinhos aqui após esta modificação, vamos dar uma olhadinha. Primeiro gente, nós temos aqui o vídeo, né, da modificação sendo feita em si, podem ver que aqui na descrição a gente tem o serial, né, da NAND utilizada e também da memória RAM utilizada dos módulos de 4GB, né, tem todas as instruções, inclusive parece que tem até um guiazinho pra quem deseja realizar este feito. Lembrando gente, se você é leigo, assim como eu, não repita isso em casa que não é algo fácil, né, qualquer um que dá conta de fazer uma modificação dessa. Aqui ó, nós temos todo o processo sendo feito, tudo que ele fez, né, pra conseguir essa proeza lá, tem modificando certas partes lá da estrutura, é, do console, pá, não sei o que, tá aqui instalando o Android, ó, já com sisteminha pronto, né, ó, a instalação ali do Android, também do Linux, aí parece que tá tudo funcionando muito bem, tá aqui modificando novamente, se eu não me engano, as memórias, né, tem todo o processo aí, que o cara fez, é algo bem técnico mesmo, tá, mas esse aí é o resultado, ó, ele voltou, tudo bonitinho, do jeito que deve o Nintendo Switch, ó, aqui tem um multiboot, né, tem aqui, ó, parece até a edição do Mario, né, a edição do Mario, aquele Switch vermelho, ó, que bacana mesmo, aqui no finalzinho, ele mostra aqui pra gente, ó, quer ver, aí dá um close, informação do console, e aqui nós temos as informações, né, é, no caso, os pints de memória e tudo mais, ó, quatro vezes um gigabyte, quatro vezes um gigabyte, totalizando oito gigas, né, é o que o console, lembrando gente, pra você que não sabe, ele tem quatro, quatro gigabytes, quatro gigabytes, é, a Nintendo colocou só quatro nele, e honestamente, pra proposta dele, quatro gigabytes, é, funciona muito bem, né, mas tá aqui o resultado final, após a modificação, vamos ver agora, gente, alguns testes que ele fez, primeiro, gente, nós temos aqui um vídeo, tá, que ele coloca o Mortal Kombat, o último Mortal Kombat lançado, aí vocês podem ver que ele tá usando, é, mod de texturas, né, e colocou o jogo a 64 por segundo, a gente sabe que esse jogo, ele tende, né, a rodar mal, ó, vocês podem ver aqui no FPS, que sim, ele tá chegando a 60 quadros por segundo, coisa que nativamente, tá, ele não consegue, tá, ele fez overclock, tá, e adicionou aí o que é possível de melhorar no game, ó, vocês podem ver que a maioria dos jogos não usa, ou não pode usar mais que quatro gigas, a maioria dos benefícios de performance vem com overclock, tá, e também uma modificação nos timings da memória, tá, e lembrando que ele ele diz também, tá, que essas especificações de overclock não são seguras pra você reproduzir aí no seu console, tá, isso aqui é basicamente um teste, né, pra gente ter uma noção do que o Nintendo Switch poderia ser capaz de fazer, ó, vocês podem ver que o Mortal Kombat rodou muito bem, ele testou aqui também, ó, quer ver, e ele mostra aqui pra gente um caso específico, esse jogo aqui, ó, é o Kingdom Come Deliverance, que não tem mods gráfico, mas esse jogo consegue usar mais de 4 gigabytes, vocês podem ver, ó, realmente aqui a memória RAM, tá, constando com 855, e o jogo tá usando quase 6 gigas, ou seja, mais do que ele foi designado pra usar, jogo rodando a 30, né, isso aí deve melhorar em algum, algum caso, ó, de alguma coisa nessa memória RAM a mais disponível, ó, usou mais de 6 gigas, olha que impressionante, hein, lembrando que não são todos os casos que isso acontece. E aqui nesse vídeo, gente, por último, ele usa o Ultracam, mas colocou o jogo na resolução 4K, e ele disse que quebra com 4 gigas, mas vocês podem ver aqui, ó, aqui dentro do jogo que tá rodando bem mal, obviamente, tá rodando em 12 quadros por segundo, mas olha só o tanto de memória que tá sendo utilizado, ó, 7 mil, quase 8 gigas dos totais, gente, o que é muito louco, claro, o jogo tá modificado com esse mod, né, o Ultracam, é, mas não deixa de ser impressionante. E aqui no último vídeo a gente tem, então, alguns testezinhos com Overclock, com Overclock muito brabo, né, podem ver que tá na Performance Stock em 1080p, ó, pode ver que fica abaixo de 30 quadros por segundo, aí ele faz algumas modificações, ó, primeiro ele aumenta, é, um pouquinho, é, um pouquinho, ele até coloca aqui, ó, você vai falar que não é muito, quer dizer, ó, subiu um pouco, né, você vai falar que não é muita coisa, pode ver que chegou perto de 30 ali, agora ele faz uma outra modificação, ó, olha lá que loucura, olha que doideira, e a parada sobe consideravelmente, ó, foi pra 45, em alguns casos 50 quadros por segundo, isso aqui, o Zeldinho é Breath of the Wild, né, muito louco, muito louco, e aqui eu também queria mostrar pra vocês, gente, o teste com Loading, ó, com a CPU, com Overclock, ele testa aqui o Zelda Tears of the Kingdom, né, a tela dele sendo carregada, quando você inicia, né, o novo, seu save e tudo mais, vamos dar uma olhadinha, ó, no tempo, que demora, em relação ao Switch Stock, sem nenhuma modificação, ó, vocês vão ver que, dá uma diferença, considerável, ó, já tá ainda, tá terminando, aqui de baixo, é o que tá com Overclock, e já iniciou, enquanto ali, ó, o Stock ainda tá terminando de carregar, olha só a diferença que faz, um Overclock, isso aqui, gente, são coisas que a gente pode, né, talvez, aí, esperar, no próximo console da Nintendo, né, que especula-se, que talvez tenha, aí, 8 GB de memória RAM, né, e claro, um processador melhor, do que a gente tem hoje no Sweetão, né, então, a gente pode esperar, algo do tipo, pelo menos nos jogos, é, do Nintendo Switch, que, é, especula-se também, que serão retrocompatíveis, com, o próximo sistema, mas, tá aí, gente, a modificação, que nem a Nintendo fez, e um usuário fez, novamente, não faça isso, tá, que é muito complicado, e, é provável, que você danifique o seu console, muito obrigado a todos, e fui!